Música Então faz sentido Então o cara tem que estar nisso É natural chegar nisso Você vê que o processo acontece, cara É só assistir Só podemos assistir Só assistir os animais Bufando na nossa cabeça Certo? Jogando aquele monte de impulso emotivo reativo E só observar tudo isso Sem julgar, sem criticar Sem cair no mimimi Só ver Só ver e compreender É falso, deixa passar É falso, deixa passar É falso, deixa passar Só isso É isso que quer dizer Aquela metáfora do cristianismo Eu morro todos os dias Então todo dia você vai morrendo Cada vez mais Para aquela ilusória Identificação Com esse adulterante impulso emotivo reativo Escapista Separatista Você vai morrendo E essa estrutura vai deixando de ser alimentada De momento em momento E a qualquer momento Ela está pronta Para morrer de morte natural De nanição Por não ter sido alimentada Através dessas ilusórias identificações Nossa Faz sentido Hoje teve um determinado momento aqui na literatura Que eu falei Meu Pode deitar Deita aí Só observa Que não tem o que fazer Não tem nem como parar É daí que eu te mandei a mensagem Eu falei Cara É como se tivesse perdido o controle Mas Nossa Na verdade Sempre foi uma ilusão A gente teve o controle das coisas Não Sempre foi Aí você ainda Você deu o exemplo Você agarrou o sabonete Você vai comprar aquele que precisar Né Aí eu me liguei Eu falei Olha cara Olha como essa estrutura trabalha A estrutura trabalhou desse jeito O tempo em dia Aí você mandou o lance Do vir a ser Você falou A estrutura Quem que quer Se libertar Aí do negócio Aí eu me liguei Eu falei Pô O processo está acontecendo Só que a estrutura Fica pensando Que é com ela Que isso É com ela Que o sofrimento É com ela Ou que o processo Também é com ela Sabe É do novo Que a estrutura joga Só que é uma coisa Que está acontecendo O negócio Você falou Meu Você não percebe O que está acontecendo O que a coisa está acontecendo O descondicionamento Ele está acontecendo Porque o descondicionamento É ficar sem se identificar Com o que está condizendo A mente Então a mente Está dizendo isso Eu não entro no jogo E ao não entrar no jogo O descondicionamento Está ocorrendo Exato Aí ali que deu um estalo Na minha cabeça Eu falei Meu Não está acontecendo Com a estrutura Isso não está acontecendo Entendeu Uma coisa Que chegou Você não se negou Você não se negou Que foi pior Você falou Então vai lá Mete o nariz Cheirou Pó lá Bota lá Aí que eu me liguei Eu falei Meu Você não se negou Você não se negou Não Que o processo Está acontecendo Não é Não é Um processo Está acontecendo Sei lá O que trouxe Isso para A vida Que encaminhou Alguma coisa Sei lá Você não se negou Daí que deu esse estalo Que a terra Morreu daquele Daquela Vai da angústia Que está Sabe O dia que eu me liguei Eu falei Meu Você não se negou Que é um processo Não é com você Não é Para você Não é isso É algo Só chegou aí Só Você falou Senta aí E toma o barco A angústia Ela é Ela é natural Porque O que é angústia Angústia É a percepção Da mente Condicionada Com base No medo De perceber Que ela não tem Mais o controle No processo Ela não tem Na realidade Ela nunca teve O controle Tanto que é Que lá no início Ela precisou De um condicionamento De acreditar Num poder superior Ou de acreditar Em Deus Para ajudar Ela a controlar E não ter O primeiro gole O primeiro trago Primeira prática Obsessiva Compulsiva Então essa angústia É quando a mente Percebe Que ela Ela não tem O controle Que ela é Totalmente Impotente Para transcender O próprio Mecanismo Não solicitado De suas memórias E projeções Na ponte do tempo Psicológico Ela quer ter O controle Ela quer saber Qual que é a ação Correta Ela quer saber O que é que pode Tirar ela Daquilo que ela Ela sente Como uma privação Que ela tenha Hoje Como se a privação Dela fosse A circunstância externa E não a própria Atitude interna Dela Então a angústia É isso Ela quer Mas não consegue Achar isso Ela não tem Como ela mesmo Transcender O problema Original Que é ela mesmo É É isso É muito louco Porque demora Muito tempo Para você perceber E de repente Hoje O que aconteceu Hoje Foi como se tivesse Tido um nó Na estrutura Sabe Um nó Assim Essa percepção Que veio Assim Só está acontecendo É só um processo Que está acontecendo É um processo Não é com você Não tem nada Desse Está rolando Está rolando Esse descondicionamento Isso aí só está rolando Se você parar Para prestar atenção Numa última análise Você vai perceber Que tanto a mecanicidade Não solicitada Do fluxo Do imaginal sensorial Está acontecendo Sem a sua participação A única participação Que está ocorrendo Nossa É a observação Passiva não reativa O próprio Descondicionamento A própria desidentificação Com esses impulsos Não está ocorrendo Por um esforço Pessoal Está ocorrendo Justamente Por não ter esforço É muito sutil Na ausência Total Da estrutura Porque Se você se identifica Com o impulso emotivo Você está alimentando A estrutura Se você Se identifica Em fazer alguma coisa Contra a estrutura É a estrutura Pelo lado B Do disco Ela está se alimentando Também Com essa tentativa Dela Vencer a ela Mesmo É como um incendiário Que ele ia apagar O incêndio Com a gasolina Então assim Ao não fazer nada Porque você também Não está fazendo nada Para que venham Os pensamentos Para que venham As memórias Para que venham As projeções Você não está fazendo nada Isso vem sozinho O próprio descondicionamento Foi ocorrendo sozinho E te trouxe Até esse momento Aqui Do processo De descondicionamento É verdade É verdade É verdade É difícil explicar Então aqui A gente cai novamente Sempre na mesma Coisinha lá Que eu tenho usado Da metáfora Do cristianismo Olha Senhor Eu não sou digno De fazer a transcendência Da mente Mas se vier Uma palavra Um insight Real Eu serei saneado Dessa estrutura Insana Então enquanto Vivendo na esperança Aguardamos a vinda Dessa visão intuitiva Desse insight libertário Do conhecimento Da verdade Que liberta O homem Vem criando Várias expressões Para tentar Explicar isso A vinda De um espírito Santo Ou seja A vinda De um estado Mental Saneado Depurado De qualquer tipo De condicionamento Transcultural Transgeracional Veja que isso aí Que você está falando Também está representado Dentro dos arquétipos Do cristianismo Judas Judas é um cara Que estava no processo E que chegou Num determinado momento Trair o próprio processo Ao se identificar Com um impulso emotivo Separatista Em cima do cálculo Autocentrado Quando a consciência Dele Aponta que ele Se identificou Com o impulso Emotivo Reativo O cara se mata Isso é uma representação De que realmente Nessa fase Mais avançada É perigoso Sim Você ter uma atitude Insana Porque o sentimento De solidão Nesse momento É muito grande Porque aqui você percebe Que são poucos São raríssimos Aqueles que vivenciam Diretamente O mesmo que você está Que você está vivenciando Você percebe Que a grande maioria Está tudo presa Em algum sistema De crença Que a maioria Continua presa Na busca De doações Psicológicas E terceiro Para depois Ficar disputando Em certas certezas Emprestadas E você já percebeu Que tudo isso É falso Então você fica Muito só E nesse estado De solidão Se não tiver Desenvolvido A maturidade Da observação Passiva Não reativa Você pode Ter uma reação Uma recaída Numa reação Neurótica E como o ponto De dor aqui Aumentou De um tamanho Nunca sequer Um dia Vivenciada É perigoso Sim Você cometeu Uma besteira É o cara Tem que ficar Porque de repente Uma palavra Uma palavra Às vezes muda tudo Torce a estrutura E você enxerga Enquanto você não É difícil explicar Eu sei que hoje A hora que você Deu o top Você não está vendo Você não está vendo O outro lado Do negócio Que a coisa Está acontecendo Por incrível Que pareça A hora que você Fala Com aquilo lá Sabe Bom Isso Isso foi um chute Psíquico Para você Fazer um fio terra Porque uma das coisas Que a mente faz Ela entrar num processo De autocentramento Tão grande Que ela não consegue Perceber as bênçãos Do processo Cara Olha a bênção Do processo Você não está Correndo mais Para o colo De ninguém Você não está Narcotizando A sua dor Você está Perdendo o medo Do medo Não é negação A gente não está Negando Que é um momento Difícil Lógico que é um Momento difícil Foram Quantas décadas Alimentando Uma estrutura Para ser Psicologicamente Independente E em volta De você Tudo Pede Para você Continuar Alimentar Essa dependência Falsa Você recebe Enxurrada De influência De todos os lados Para você Não ficar quieto Para você Fazer alguma coisa Para você Imitar Frequentar Blá 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 Não é? O que eu tenho que fazer Cara Então é óbvio Que é difícil Porque Aqui É um processo Solitário Não tem mais Ninguém Para enxugar Suas lágrimas Tem ninguém Para carregar Sua cruz E quer Queiro Quer não Queira Esse processo De observação Vai colocar Você De pés E mãos Atadas Ou seja Você vai ficar Nessa crucificação Do imaginal E do sensorial Condicionado Só observando Só observando Os seus jogos Ilusórios Cara Isso é uma coroa De espinho Na cabeça Cara E tem que olhar E tem que olhar Lá também Que nós já falamos Até os cotovelos Nos amônios Nel Quanto tempo Extrapolado Lá Ou Você extrapolou O tempo Ou você Tocava A campainha Lá O mesmo Dos condicionamentos São depuradas Letalidade Então troca De condicionamento Mas permanece Uma estrutura Condicionada Que não é livre Que vai ficar Dependente Até o final Da vida Daquelas Programações Daqueles sistemas De crença Com suas ritualísticas Que se tornam Mecânicas Automáticas Sem real Sentimento Na expressão Não é diferente De tudo Que você fez Na sua vida Teve que fazer Um esforço Para se adequar À vontade Da família Teve que fazer Um esforço Para se adequar À vontade Do professor Do diretor Do grupo cívico Teve que fazer Um esforço Para se adequar No outro nível Escolar Teve que fazer Um esforço Para se adequar Aos padrões Da família Da namoradinha Teve que fazer Um esforço Para se adequar Ao que O exército As forças amadas Pediria de você Deve fazer um esforço Para se adequar Às leis É sempre um esforço Não tem nada De natural Dentro dessa estrutura Se a estrutura Em si É condicionante Como que dentro De condicionamento Pode haver liberdade De originalidade E autenticidade Não tem Não tem culpa Então a liberdade Real Está ocorrendo Já a partir Do momento Que você Não precisa Mais ter o controle Para tentar Sair da própria Mente adquirida Abrir mão Do controle Só o resto O que? Quando um prisioneiro Se rende Qual a única coisa Que ele pode fazer A não ser Observar Acabou Acabou Pronto Hoje deu Essa percepção Bem clara A hora que você falou Hoje à tarde Você falou Ei meu Você Está agarrado Na grama Não está olhando Mais cinco Você ou não Quando eu faço Isso Eu já tive Aí Eu já escorreguei Nessas Nessas ilusõezinhas Da mente Então a gente Tem que dar Esse cutucãozinho Esse choque Psíquico Para ver Se faz o fio terra Estou ligado Eu já estou ligado Por isso que eu falei Que o cara Tem que ficar Se o cara Não ficar Ele vai ficar Xarope Veja bem Xarope Ele já está Vai ficar Certo Xarope ele já está Porque não tem Maior xaropice Do que se adequar A essa estrutura Insana Que tem a insanidade Por sanidade Morre tudo vazio Morre tudo Sem saber O que é a verdadeira Liberdade do espírito humano Morre sem saber O que é uma genuína Intimidade Contra o ser humano Aonde não precisa ter Essa doença Do ajustamento É isso mesmo Ótimo Não tem o que falar Não